Tô comendo! Comer pimenta! Gente, olha que legal! Ele tava conspindo em mim! Galera, hoje eu tô aqui com o meu primo Breno e aqui com uma parede de pop-it Por que, Breno? Por que que a gente tá com uma parede de pop-it? Eu já sabia! Porque hoje a gente tem um desafio super épico que a gente vai estourar balões da parede de pop-it E aí a gente vai ver se tem uma coisa boa, se tem uma coisa ruim dentro e a gente vai ter que fazer. Lembrando que hoje está frio! Caraca! Tomara que esses boatos sejam falsos Esses desafios, sabe como é que são esses desafios, né? Tem coisa, tipo, extrema. Gente, é, de um extrema ou outro Então assim, tá bom, nos dois a gente sorte Deixa muito like pra trazer o Breno pra mais desafios. Nossa meta vai ser 50 mil likes Vai ser 50 mil likes que eu volto aqui Isso! E não esquece também de se inscrever no canal pra gente bater logo 13 milhões Se você quer assistir, vem comigo! Música Bom gente, vamos começar e vamos ver para o item primeiro que está primeiro Eu vou pedir Pode chorar qualquer um Vai, vai na sorte, meu querido Caiu! Ih, tá aqui o primeiro pop-it? Foi muito satisfatório, ó Quando eu for ver, monta para a câmera Vai para a câmera Ah, não, não Por quê? Ah, boa sorte Eu vou até sair daqui de perto Ah, não, aí Isso é uma cobardia, tá? Isso é um terço, né? Por favor, você já é um terço Ai! Caraca! Caraca! Vou ter que gravar aqui Para! Ah, é legal que até a câmera se ferra aqui também, né? Vamos lá Eu vou nesse laranja aqui que eu tô achando ele meio caído Então eu vou nele Meu Deus Agora tem um papel Salve! 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 Me vai bater de novo Tá, então vamos pela probabilidade, né? Eu fui aqui no meio E foi horroroso, então vai Cuidado, salve o papel, salve o papel Ah! Meu Deus Você tem que ficar uma vez Vai, agora é você Vamos lá, gente, tô comendo Papel! Comer pimenta Não, então tu perde 50 Eu prefiro perder do que comer Você prefere comer ou me dar os 50? Eu prefiro te dar Não, aí quando você não me dá, você tem que comer do mesmo jeito Não, caraca Minha, minha Então eu te dou os 50, quer, Giovanna? Por favor, desculpa É um pedacinho, é um pedacinho É só um pedacinho Eu vou pegar uma pequenininha Pega uma agulha pra mim Pega uma água pra ela Eu jogo um baile de água depois Não, carocinha Essa é a minha norte de pé Onde que é a melhor? Vai, Ju, come tudo Tudo, tudo, tudo Não, corre, corre, corre Hum, dá a engolinha Gole, gole, gole Amor de Deus, eu vou aguentando muito Próxima rodada Tem que estourar todos os balões É até achar todas as notas São oito notas Já foram duas Só dá pra se ferrar aqui? O toque tá na cara Só dá pra se ferrar Eu vou te ferrar até agora Tchau Vai Aí, tu brincou, tá? Aí, tu passou no cabelo Ficou um prato? Uhum Vai! Vai meu prato Nada Dei sorte Store e mais um balão Mostra, né? Que tem que ter comprovante Vamos ver nesse aqui Calvo os prêmios Nada Balde d'água Dá pra limpada, né? Ah, mas tá frio Não Não quero mais água, não Não, não, não Não, não Não, não Não quero mais água, não Caraca, cara Tá muito frio, vai Tá muito frio Todos vão chorar assim agora Vamos ver se tem alguma coisa dentro Não, não tem E esse aqui, então? Jogue de olhos vendados Ih Eu acho melhor quando estiver vazio Esperar de novo Até achar um, né? É, uma regra que há daqui agora, né? Pode ser 50! Obrigada! Vai, preta Olhos vendados Eu quero ir no azul claro Vazio Eu vou na amarela Eu acho que é esse aqui, né? E ele tá vendo Tem papel Pega Estou em mais um balão Eu vou olhar aqui embaixo Tem um dentro Olha o de d'água Não é possível Comer limão Tu não vai se embolhar É, menos pior do que comer pimenta, né? Calma, eu vou pegar aqui, ó Posso ir? Eu tô com uma machucada na boca Tá vendo tudo agora? Nada, eu mando de baixo Eita Fique duas rodadas sem jogar Não! Vou ter duas chances seguidas Agora Ai, que coisa! Jogar de olhos vendados Vai, fecha os olhos E joga só mais uma Boa, quase Comer limão Que frio é isso, senhor? Posso ir? Posso usar mais uma? Nossa, já foram duas Já foi duas, já foi duas Se não conseguir ver o que tá escrito Vai pegar outro Fique sem falar É calado agora Não pode rir Ai Não tem nada Não tem nada Comer limão Gente O limão tá seguindo Vai, velho, já pode falar já Sou eu Comer pimenta Tirou a semente A semente é a parte que mais arde Tem que comer a pimenta toda Ela vai comer eu Mas olha a dona do canal Se cuspir é menos três ponta, hein? Não tem muita não, hein? Arde muito Gente, pelo favor Traz uma água pro menino, gente Calma, canto Que louqueira Vou até ele beber água Eu vou nesse que tá real achado Não, gente Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Não vou fazer Ela foi embora Gente, tô falando sério Vamos não, vamos repetir então Vamos começar a não repetir Eu exploro Não tô zoando, a minha boca tá ardendo até agora Gente, por favor Eu acho que se a Ju não quer comer pimenta O Breno tem que escolher alguma prenda Eu pensei a mesma coisa Eu pensei a casal Então eu escolho Então vai, escolhe A prenda? É, tem ali ó Tem gelade Tem balde de tinta Vai ser água 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 Que passa frio Aí ela vai ficar com frio Tá tudo seca, né? Vejoso Melhor do que a pimenta Posso ir? Vai Vou nesse aqui Tortada na cara O que vocês passam no cabelo, cara? Esse é o quê? Você vai perder que ele gosta de tacar Minha vez Eu vou nesse rebaixado também Você não tá junto de rebaixado? Tipo assim Malde de tinta Deixa a Ju não vai tacar Eu vou crescer Vai, posso ir? Eu vou Garçolhos randados Minha vez Comer pimenta Eu não vou comer de novo também, Brenda Escolhe Não, tu vai comer de novo Eu não vou comer pimenta, gente Digo que não Eu não vou, né? Pode escolher Eu só queria dar uma dica assim de breve Não, agora você não pode Não pode Posso escolher uma prenda? Não, qualquer uma Que existe Uma prenda que existe Eu quero slime Que aí eu já não sofro tanto Deixa tá dentro Ai, tá muito mangento Esse slime tá bem água, né? Tá mais água que slime Ih, mas dá um negócio assim Dá Ó, graças Ai, deu a limandada, né? Eu quero ir embaixo Só que eu não sei ir no local já É, ali no todos que eu quero ele Não, calma Estourou Já foi Não, eu não estourei Ai, hoje a noite vai ser boa É a minha vez, né? Então vou nesse Estoura em câmera lenta Eu não sei Fique duas rodadas sem jogar Comer pimenta Não vou comer Tu falou outro negócio Então eu vou escolher Vai Não, mas deixa eu abrir de novo Que qualquer coisa eu já tomo em combo Já seguido Ah, então para Slime Já que você escolheu o slime E ele tirou o slime Mas você pode jogar o balde inteiro O balde inteiro Caraca, não Aí, aí Não, dois baldes Eu acho que essa rotação foi tirada Isso é um ser o slime de novo É, faz mais slime É bem movimento essa última parte, ó Fica parada aí, fica parada Gente, olha que legal Tem que estar cuspindo em mim Gente, essa bola aqui caiu E eu acho que foi Deus Fazinho Slime Faz mais slime Acabou de acabar, né? Não, tá bom Eu vou relevar Aqui, tudo bem Ó, eu vou mijar no chão Não, não precisa não Pode levantar Vai Balde Balde de água Aaaaah Tá frio, cara É minha vez, né? Comer limão Posso achorar outro? Por favor, já comi limão quatro vezes Posso, né, prima? Ah, eu escolho a prenda Não Eu escolho a prenda Eu escolho a prenda Eu escolho o limão, então Dá um gosto de doce com azedo Vai, primo Pacada Balde de tinta De tinta Deixa eu botar água Pegou um carnetinho Gente, a última vez é a minha, então vamos lá Eu vou nesse que tá caindo Não tem nada Então vou em outro Quanto? Não, tá Twitch lucrei duzentos reais só com esse vídeo Eu acho que não teria um dinheiro na mesma fileira Então eu iria aqui Não, eu tenho uma ideia Eu e Breno, a gente vai estourando até achar dinheiro E vamos ver quem tem mais sorte de achar mais Então vai Então vai, dois, três, e... Sai! Sai, que ele fala! Achei! Mentira Mas adianta Achei de 52 Bom, gente, é assim que eu termino esse vídeo Molhada com frio e com slime em todas as partes do corpo Mas... Tem dinheiro no bolso Tem dinheiro no bolso Não valeu a pena Isso que importa, valeu a pena, gente Então deixa muito like nesse vídeo Não esqueça que a nossa meta é... Bate a meta Pra gente poder voltar aqui Pra gente poder voltar com outra parede de vídeos Mas que deu trabalho essa parede Pra gente estourar tudo agora Deu até pena Mas então deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!